Serviços que antes só poderiam ser feitos fisicamente em um cartório de registro de imóveis, agora podem ser realizados de forma eletrônica. Essa é a proposta da Central de Registro de Imóveis, desenvolvida com o objetivo de facilitar a vida do cidadão e dos usuários do mercado imobiliário. O portal foi lançado em uma cerimônia realizada na última semana na Associação Comercial de Porto Alegre. A Central permite que o usuário, pelo celular ou computador, acesse os dados que deseja, evitando deslocamento até os cartórios. A busca pode ser feita gratuitamente através do CPF, se pessoa física, ou CNPJ, se pessoa jurídica. A ferramenta já disponibiliza para o público quatro tipos de serviços. Pesquisa na Central, busca nos cartórios, visualização de matrículas de registro dos imóveis e solicitação de certidões. O presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Carlos Eduardo Zitlou Duro, e a Corregedora-Geral da Justiça, desembargadora Denise Oliveira César, prestigiaram o evento e foram homenageados pelo Instituto de Registro de Imóveis do Rio Grande do Sul. O portal pode ser acessado pelo site www.cri-rs.com.br.